Estamos pedindo um adiamento e depois, posteriormente, vamos fazer dentro do regimento a retirada dela e reapresentar novamente, porque nós, quero agradecer aqui principalmente a bancada do PSDB, porque nós citamos uma lei que não estava correta. Então, quero agradecer aqui o nome do vereador Cadori, então, os vereadores que assinaram e os demais colegas que sinalizaram em votar favorável a essa moção, agradeço. Então, só para dizer que logo representaremos, então, estamos pedindo um adiamento e, posteriormente, vamos com a assinatura dos colegas para pedir primeiro o adiamento e depois vamos retirar dentro do regimento, porque é questão desse ajuste que nós precisamos fazer. Mas, em breve, representaremos novamente a moção, agradeço os vereadores que se manifestaram, que falamos comigo hoje de manhã, né, que tranquilamente, que votaria a favor. Então, agradeço mais uma vez, estava respondendo. Então, para que a gente possa fazer essa discussão em breve aqui na casa. É isso, presidente. Em votação, pedido de adiamento. Passamos ao registro dos votos no terminal eletrônico. Passemos ao registro dos votos, vereador, que acompanha remotamente...